Esse daqui é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Sabe quem tá aí na frente? É o Henrique fazendo a minha barba. Bom, se eu vou falar com o barbeiro, melhor ser o meu. Ele que cuida aí desse meu visual aí que, tá, era pior, agora tá melhorando, né? Bom, como é que o homem se cuida hoje em dia? Eu tenho vários achismos sobre isso, várias dúvidas. Quais são os papos na barbearia? Quem corta o cabelo do barbeiro? Como é que fica a questão do machismo por trás de um corte? Como é que o cara se sente bonito? Você sabia que as mulheres que mandam os maridos irem no barbeiro cortar da forma que elas gostam? Cara, tá imperdível, assiste. Ó, primeira pergunta. A gente faz a piada e tal, mas assim, a curiosidade mesmo assim de quem frequenta bagulho. Quem faz o corte do cabeleireiro? Porque assim, primeiro que você já tá puto que eu falei cabeleireiro. E você é considerado barbeiro. Mas quando você vai cortar só cabelo, você pode ser visto como cabeleireiro também? Não, porque o cabeleireiro geralmente ele atende só o público feminino, né? E o barbeiro ele se dedica só ao público masculino. Então a gente é barbeiro, mano. Tá. Mas deveria ter um novo... Vamos mudar isso daí, galera? Tem que ter um novo nome. O mundo não tá mudando? Tem que ter um outro nome. O que que eles são? São belezers. Sei lá, o nome... Barbeire. Barbeire. Sei lá, porque não faz barba nem cabelo. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Porque às vezes o cara só faz cabelo. Ele, o cara, é um barbeiro. Tá errado aí. Como é que chama o cabelo do homem? Exatamente. Essa é uma pergunta, mano. Geralmente o pessoal chega... O pessoal chega na barbeira e pergunta se a gente corta cabelo também, mano. Ou se só faz barba, tá ligado? Porque hoje o mundo tá ignorante. As pessoas, elas são muito penalhas. E tem uma geração Z que tá crescendo e fala assim, mas eu não tenho barba, o que que eu faço? Tem um pessoal que não sabe nem abrir a porta. Sacou? E aí a pergunta que eu te faço, quem corta o teu cabelo? Porque você precisa ser um portfólio pros outros. Eu não confio num cabeleireiro que não tem cabelo. Eu não confio num cabeleireiro que tem um topete mal feito. Porque eu falo, é o estilo... É, não tem barba. Então assim, você tem que ter um cara bom pra cortar o seu cabelo. É uma permuta. Como é que vocês fazem? Mano, geralmente a gente troca serviço, tá ligado? Eu tenho alguns que eu confio de cortar o meu. Um deles trabalha comigo. Outros trabalham perto da minha casa. Então sempre ali. Mas tem barbeiro também que corta o próprio cabelo, cara. Dá pra cortar, mas dá um trabalho da porra. Você já cortou o seu cabelo? Já. E qual que é o diferencial, assim? Mano, o diferencial é a perspectiva, né? Porque estando de fora, você consegue ter uma perspectiva maior de sombra, volume. Mas fica ruim você cortando o seu cabelo? Mano, não fica... Agora com a experiência que eu tenho, não. Mas... Enche o saco, mano. Um corte de meia hora ia demorar uma hora e meia, uma hora. Tem que botar um espelho na frente, um espelho segurando aqui atrás. Sim. Aí eu vou começar agora a entender as curiosidades, assim, que eu tenho pra cacete do teu universo. Ué. Você tá há maior tempo já cortando e tal. Tem um tipo de cliente que você fala assim, cara, esse cliente é mais complicado do que esse cliente? Como é que funciona? Assim, pra falar sério mesmo, geralmente o cabelo de oriental eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de cortar, porque não tem muito caimento, é um fio mais grosso, é muito liso, grosso, não tem. Mas o cliente mais chato mesmo é o careca, mano. Mas sem piada ou é sério? Sério. O careca é mais... É porque quem tem menos, né? Tem que cuidar do que tem, né? Mas é, mano. É sério, né? É. Mas não é o careca 100%? É o careca enrustido, que só tem do lado, só tem do lado e deixa só os fiozinhos em cima. Entendi. Ele leva muito a sério aquilo porque... Entendi. É mais... Entendi o que tá querendo dizer. Um cara que é milionário, quando ele perde 10 reais, ele fala, ah, mano, tenho muito. É. O cara que tem pouco cabelo e você cagou... Vê o seu exemplo. Eu termino de cortar o cabelo do mal, mano, ele... Tá bom, mano. O careca não, mano. O careca tira a capa, levanta, vai perto do espelho, pra ver se não tem nenhum... Pra ver se não ficou nenhum arrepiadinho, mano. Mexe na luz, pra ver se a luz diferente bate outro fio, mano. Aí tem essas coisas aí que tem, mano. E ele é criterioso com o pouco que ele tem? Ah, tem que cuidar. É quase como se fosse a segunda chance dele. Agora você vai cuidar do resto que te sobrou. É. Só tenho isso, mano. É, o cara valoriza. Ele valoriza. Porque durante a menina, ele fala, ah, eu vou ser o careca, talvez, no futuro. Vai de boa, vai de boa. Aí no futuro, quando tiver porquê, eu falo, mano, eu devia ter valorizado. Mano, mano, não mexe. Tem cara, tipo assim, a numeração das máquinas, né? Um, dois, três, né? Mano, muda milímetros. Teve um maluco que pediu, ó, passa dois na lateral aqui e tal. E em cima, motel, né? Entrada e saída. Os termos dos caras é muito bom. É, cabelinho de motel. Aí... Peraí, calma. É entrada e saída no mesmo lugar, é isso? É, pô, a entrada é aqui e a saída já vem pra cá, entendeu? Que? Cabelinho de motel. Cabelinho de motel. Então, teve cara já que reclamou, mano, de eu passar dois altos. Ele queria dois... Não, ele queria dois altos, eu passei dois baixos, mano, e reclamou que eu deixei de careca. Tá ligado? Ele já é careca. Não, ele já não tem porra nenhuma. Cara, é um problema pra você. Agora que eu tô observando, o cara que é careca é um problema pra você porque ele geralmente vai culpar você pela falta de cabelo dele. É que assim, mano... Pô, você me deixou careca, não, irmão? Você já assia há 32 anos. A gente tá zoando aqui, mas tipo assim, o meu trampo, mano, eu mexo diretamente com a autoestima da pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes o cara, mano, é bitolado com isso, mano. Foda-se, ele é gordo, ele é mago, ele é alto. O que incomoda ele é o cabelo, mano. Então, ele tem o maior cuidado do mundo pra manter, tá ligado? Às vezes o cara não tem uma grana pra fazer implante, vai comprar um produto... Cara, isso que você tá me falando é muito bacana, que você falou assim, não importa se ele é gordo, se ele é magro, se ele é feio. Tipo, a esperança dele é onde ele consegue mexer. É, é. Essa que é a conclusão. E aí a culpa fica sendo um pouco tua, se você erra do jeito da percepção que ele queria causar, você... É, às vezes assim, mano, o cara é alto, 1,90m, fortão, pá, mas o que incomoda nele é o nariz. Às vezes o que incomoda no cara é o cabelo, mano, tá ligado? Tá, mas existe gente, por exemplo, quando eu corto o cabelo, eu vou lá no Henrique, mostra o meu antes e depois, Henrique me ajudou. Cara, você tava ridículo. Eu tava, mas eu tava fazendo o filme, né? A diferença, a diferença do... Ah, para, para, só deixa eu, agora, é que às vezes eu me meto, ele fica puto, vai, eu tava fazendo o filme é foda, né? Ele tava fazendo o filme na Paita, né? O cara diz ficar que é feio pra fazer filme, ah, tá de sacanagem, né, Maurício? Não, mas é, peraí, irmão. Ficou bom, ficou bom agora, aproveita o presente, tá bonito. Ô, poder do agora, tá lendo? Poder do agora, poder do agora. Cara, física quântica, porra, do nada. Não, mas é, acontece o seguinte, quando eu vou no Henrique lá cortar o cabelo, geralmente eu falo o quê pra você? Você fala, maluco, me emagrece 3 quilos. Porque eu acredito que é um tipo de coisa que é o corte, não é só o corte. É se tu chegar pro cara e falar assim, irmão, pode falar, diminui meu nariz. Dá pra fazer isso de acordo com o cabelo ou não? Como é que... O que que você vê, o que que é milagre, o que que é possível? Cara, dependendo do como tiver o cabelo, a barba e tal, às vezes você pode ter um corte, um desenho de barba, um formato ali, que não vai te favorecer muito, tá ligado? E é nessa aí que a gente entra, mano. Às vezes você tá com a barba toda cheona do lado aqui, e a gente deixa ela retinha, quadradinha, já parece que afinou o rosto, mano. O que que você acha, assim, as pessoas, elas já têm uma coisa do tipo, é desse jeito, as pessoas são mais conservadoras, ou elas gostam da sua percepção? Porque você é um cara, eu já conversei muito com você na minha vida, você não é só um cara que vai e raspa o cabelo. Porque, assim, qual que é o grande lance do achismo que a gente desvenda aqui? A gente entrevistou aqui um coveiro. E eu descubro pelo coveiro que ele não é só um cara que, obviamente, no meu preconceito, meu achismo, já enterra. Não, ele entende tudo sobre a vida humana mais do que você. É o cara que tá levando um sonho embora, né, mano? Ele mexe com sentimento, ele mexe com pessoas, ele mexe com possibilidades. Você é um cara que muita gente, obviamente, fora da tua área, fala assim, ah, ele vai lá e raspa o cabelo. Só que você, no fundo, tá assim, mano, tá, posso até fazer o teu corte, mas não vai ficar bom desse jeito. Como é que funciona? As pessoas, elas são muito ativas na forma de exigir, ou elas dão abertura pra você inovar? Pouquíssimas pessoas dão abertura, mano. Se desse mais abertura, metade da população aí tava mais bonita, cara. Porque, geralmente, é um cara que, mais conservador, nunca mudou o corte, faz isso desde os 18 anos, já tá com 40, tá ligado? E tem um cara aí que, geralmente, quem pede uma mudança é quem mudou alguma outra coisa, tá ligado? O cara fez uma bariátrica. Deu 80 quilos. Pô, agora eu quero cabelo arrepiadinho e barba, foda-se. É mesmo, é? E aí muda completamente, mano. O cara que separa, aí ele vai querer um corte diferente. Mano, eu tenho um cara que, eu tenho um cliente lá que ele separou, mano. Deve ter uns 55. Meteu tatuagem, botou lente, mudou o corte, tá surfando, tá ligado? Então vai bem nessa linha, mano. Onde que eu vejo que a sua profissão é muito importante? Tipo assim, eu vejo que o barbeiro, ele é quase um psicólogo. Não só na coisa de ficar conversando, porque conversar é beleza. Se o cara não sabe falar, não atrapalha nada. Mas você é um psicólogo no sentido de, internamente, você planta uma semente no cara do tipo assim, cara, começa a cuidar melhor de você, que você tem jeito. Porque você pega a melhor versão do cara, você deixa o cara na melhor versão. E se o cara vem com um determinado corte, um determinado jeito de agir, parece que ele tá querendo ficar naquela zona que ele tá acostumado sempre. O que você sente disso? Como é que você faz essa abertura pra falar pro cara, mano, deixa eu te melhorar aqui? Cara, o que ajuda muito é portfólio, tá ligado? Você tem já umas fotos do seu trabalho, tá ligado? Pessoas que pareçam com ele, que tem a mesma fisionomia, o mesmo rosto. E é isso, cara. Tem que estar... Então eu entendi uma coisa. É difícil, mano. Tá ligado? Você chega, ó, vamos mudar isso aí, mas não, não, não tem medo. Mas é por isso que eu acho que talvez cabeleireiro feminino deve sofrer mais. Porque eu acho que a mulher é mais vaidosa que o homem e ela tá mais aberta às mudanças ou não? Tá, geralmente tá, cara. Ah, você vê, observa qualquer casal aí, mano. Dentro de uns 10 anos, você vai ver a mulher com vários cortes diferentes, cor, luz. O cara vai estar no mesmo padrão sempre, mano. Olha que interessante. Quer dizer, o cara que corta o cabelo de uma... Você, na verdade, tá criando uma nova profissão, um novo jeito de lidar com a sociedade, que é mais ou menos o input que a vida inteira teve na mulher, vocês estão querendo trazer pro homem. O tipo, velho, dá pra mudar, porra. Muda essa parada. Faz uma barba diferente, corta o cabelo. É que o homem é foda, mano. Tem uns... Os caras lavam o cabelo com sabão de pedra, mano. Passando o shampoo, tá ligado? Quanto mais mudar uma barba, deixar a barba crescer, a costa... Você acha que é uma homofobia por trás? Tem, mano. Tem, tem, tem. Ó, isso... Eu trabalhava numa barbearia. Foi uma das primeiras que eu trabalhei. Eu atendia só a polícia, mano. Só a polícia. Era lá na Vila... Vila Clarice. Tinha uma escola da PM lá perto, né? E... E tinha um dos... Um dos alunos lá, cara. Ele já devia ter uma... Já devia ter uns... Vinte e poucos. Só que a sobrancelha dele, mano... Juro por Deus, velho. Esse pelo aqui conectava com o pezinho, mano. Era uns pelão grandão. Tipo, o tamanho do seu cabelo, mano. Ele falou, Vô, vamos dar uma paradinha aí. Só pra dar um... Um grau. Ele falou, ó, mano. Gosto do seu corte. O dia que você mexer na minha sombra, você dá um tiro, velho. E não tira, mano. Não tira, mano. Não tira, mano. Não... Bagulho de... Bagulho de baitola faz isso aí, tá ligado? Caraca. Zoado, mano. É. E é muito curioso. Eu preciso falar sobre a minha vivência, tá? Sobre assim. Eu, a minha vida inteira, eu sempre mantive um corte. Aí, com o tempo, quando eu entrei na TV, a coisa precisou mudar. Porque eu faço filme. Aí eu tenho que fazer um personagem. Aí corto o cabelo. E geralmente o personagem que eu faço, ele é muito, tipo, é um policial. Sempre essas coisas. Raspa o cabelo. Né? O meu tipo de corte. Aí quando eu fui lá fazer o corte, eu falei, mano, vou inovar essa parada. A gente inovou, você resolveu. Cara, o que mudou pra mim? Você não tem noção por causa da forma como eu tô. Não é que assim, eu tô mais bonito. Não é esse lugar. mas eu tô mais confiante numa situação de pessoas comentarem. Você emagreceu? Não emagreci. Eu tô a mesma coisa. É que realmente o corte deu uma diferenciada e tal. Então assim, mexe com a estima. E você tá me falando que talvez, ó, o lugar de psicológico que a gente tá falando, talvez pro cara ser mais bonito, ele se acha homossexual. É. E ele não quer ser homossexual. Exatamente isso. Porque um cara não pode olhar pro outro e falar, mano, você tá bonito. Você vai ficar mais bonito assim. Como assim você vai ficar mais bonito assim? Por quê? Eu vou ser atraído por homem? Eu tava na barbearia, fala, mano, agora você tá bonitão. Para, para, deixa disso. Mano, para, mano. É um negócio muito besta, cara. Às vezes é um detalhinho assim que pode mudar o jeito que as pessoas... E o cara prefere ser macho porque macho tem cara de feio do que ser um cara, mano, ficar bonitinho. Essa coisa de mexer aqui, isso daí é coisa de... Ah, mano, isso aqui, cara. Metrosexual. Isso aqui, a maioria dos meus clientes, não só no lugar que eu trabalho hoje, mas... Não sei, talvez pelo tipo de conversa que eu puxo com o pessoal, eu acho que eu atraio um público mais velho. E... Apesar de ser novo. E... Mano, meus clientes, cara, eu não posso fazer nada assim de frente. Mano, se esqueça do seu céreo aí, mano, que que... Entendeu? Então é um negócio tão besta, Mas acho que o problema é durante muito tempo a barbearia foi o lugar de velho cortando o cabelo. Barbearia era o lugar de arrancar dedo, mano. Como assim? No velho oeste. Sabe o barber pole? Sim. Aquela... Aquela coisa, vermelho e branco? Era branco e vermelho. Porque era o cara que cortava o cabelo e no mesmo lugar que você fazia, arrancava dente, arrancava pequenos membros, tá ligado? Sério isso? Eram os únicos profissionais liberados pra fazer esse tipo de coisa, mano. Cirurgia pequena. Pagar uma dívida... Tanto de gente que morreu na mão de barbeiro aí já. Olha, eu acho que é isso que aconteceu. Durante muito tempo até os anos 80, 90, era o velho. Você ia lá na barbearia... Não, mas era... Isso eu tô falando... Sim, sim. Mas mesmo assim, eu ia numa barbearia, eram dois tipos de público, dois caras que cortavam o cabelo. Ou era o gay, ou era o cara que era o... Mas é um mecânico que botou um... É, exatamente. Não, e a barbearia parecia uma mecânica. Parecia uma mecânica. O que é muito perigoso. Você tá lendo a Playboy, você fica de pau dura e o cara mexendo aqui pega... Aí que dá merda. É o pior lugar pra você ficar de pau dura. Eu acho que não... Nenhuma barbearia usa mais... É, então... Ainda tem. Mas o que eu senti é que de lá pra cá o que aconteceu? Eu acho que essa mudança sexual, a coisa toda, a abertura de cabeça, você tá com 23, né? 24. 24. Um cara de 24 anos tá cortando um cabelo. E aí esse cara de 24 anos ele tem uma percepção da geração de hoje. Com certeza o meu pai se for cortar com você ele vai achar uma bosta teu corte. Porque o meu pai tem uma visão do passado... Não, não precisa fazer nada. 4 reais. Meu pai que eles querem e falam assim, você vai gastar 30 reais pra cortar seu cabelo? Ali é 4 reais. Aí vem um cara fazendo assim e corta, assim. E... Você acha que esse meu achismo faz sentido? Mas total, mano. Total sentido, cara. O pessoal mais velho é o que mais luta pra fazer o menos possível no cabelo e na barba, cara. São os mais chatos, mano. Você tem cliente, velho? Muita. Muita. E tem uma diferença entre, por exemplo, eu e esses clientes? Em questão de abertura? Muita pra... Muita, muita. Muita abertura. Porque assim, cara, o cara usou o cabelo assim faz 40 anos. Não vai ser agora um cara de 24 que vai mudar a cabeça dele. É minha teoria pela qual acho que o conservadorismo é uma coisa masculina. É. Porque a mulher, ela topa fazer mudanças. A mulher... A Emily mesmo. A Emily é muito conservadora com o cabelo dela, mas ela faz uma luz. Ela vai e volta um dia e faz... Aquela coisa, você percebeu o que eu fiz no meu cabelo? Faz uma variação... Ela foi estimulada a isso também, né? A mãe, né? Filha, corta assim. Não é, mas até porque... Amarra o cabelo, penteia. Mas eu acho que o cara que corta o cabelo tem o marketing por trás do cara baseado em insistência e jeito pra falar. Às vezes eu vejo assim, por exemplo, tem muito cabeleireiro que é gay, por exemplo. E o cara tem um jeito de falar que convence essa mulher. Que é um cara, ou seja, ele tem uma visão masculina também, né? Conversa diretamente com ela. Ele fala assim, pode falar um negócio? Não tá legal. Tem essa coisa... Um cara fala pro outro cara, não tá legal. O cara fala, mano, não quero que fique legal pra você, irmão. Tá louco? Exatamente. Eu quero que fique legal pras minas. Será que se mulher cortar cabelo de homem mudaria talvez a percepção masculina? Não, porque tem babaca aqui falando, ah, mano, mulher não sabe cortar cabelo de homem não, mano. Quem sabe é homem. Homem que sabe o que homem gosta. Aí a gente vai e fala, ó, dá pra mudar. Ó a boca, corta aí, vai. Olha que louco. Existe uma questão, assim, tipo assim, você sendo um cara branco, hétero, caramba, você consegue cortar melhor o cabelo do homem, hétero, branco, o cabelo do preto já não é pra você, porque, mano, você não sabe o que o cara curte. Um preto corta melhor o cabelo do preto, uma mulher corta melhor o cabelo de mulher. Como é que você vê esse tipo de gêneros cortando o cabelo um do outro? Fala pra você, o cabelo afro, geralmente, quem tem o cabelo afro vai em pessoas especializadas, entendeu? Porque é uma técnica totalmente diferente, tá legal? De corte. É porque, assim, muda muito a textura do cabelo, a grossura do fio, por exemplo, fazer um degradê. Vai variar muito o tom de pele. Por exemplo, um cabelo muito escuro com a pele muito branca. Puta, pra você chegar num tom ali no branco, no cinza, no preto, é mais difícil. Agora, por exemplo, cabelo branco com a pele branca. Cabelo preto com a pele mais escura. Rapidinho. Entendi, entendi. E tem também uma coisa, você falou um negócio de técnicas de corte. Eu queria bater um papo sobre isso, porque, assim, o achismo burro, eu não tenho mais, mas o achismo burro que eu acho que muita gente tem é, maluco, cabelo de homem é cortar ali, mexer, raspou, quanto menos é mais. E tem uma série de coisas que você me ensinou batendo papo comigo, que é o negócio do visagismo, né? Isso. Me fala um pouco sobre isso. Assim, eu não sou especialista ainda, mas eu gosto bastante e leio bastante sobre. O visagismo, basicamente, não é só pra cabelo e barba, é pra qualquer coisa, tudo que existe tem as três formas, curva, inclinada e reta. No mundo da barbearia, a gente aplica, cabeleiro, no mundo da beleza, a gente aplica isso no rosto. Pode ser um cara que faz body piercing, que ele vai ver os formatos da sua orelha, vai saber onde encaixa melhor. Às vezes, a gente quer dar um ar um pouquinho mais sério pra você, a gente sabe que mexer, entendeu? E é isso, cara. Dentro desses formatos, a gente consegue dar uma outra personalidade pra pessoa. Mas me explica, tipo, erros que o homem costuma... Você faz só cabelo masculino, né? Só. Tá. Feminino pra você seria muito difícil, seria uma outra técnica que você teria que atender. Cara... Você chega um cara com cabelo grande, qual é a diferença dele pra uma mulher na questão de cabelo? O corte em si, do cara que tem o cabelo, por exemplo, na cintura, geralmente é só tirar as pontas. Entendeu? Às vezes vai... Já teve mãe que levou um moleque lá pra cortar o cabelo, o cara com o cabelo na cintura, e aí, não comigo, com o barbeiro do lado, é... Ó, corta reto. Mano, de costa, era uma mulher. De costa, era com corte feminino, reto. Igual mulher corta cabelo reto, não tinha um movimentinho. O cabelo de homem comprido, tem que ser um negócio mais... mais um do lado. É, entendeu? Não pode ser tão certinho, assim, tão no queixo, tá ligado? Ah, mais bagunçado. É, mais bagunçado. Tem cortes pra mulher, tem cortes pra homem. Sim, sim. E é isso. Então, onde veio isso, assim, você sabe? Tipo, por que que mulher tem cabelo grande e por que que o homem tem cabelo curto? Mas isso é uma coisa do exército, né? Será? Dá o que ser, mano. porque você conta maior com o seu cabelo, mais o cara vai poder pegar... Provavelmente. Você fica vulnerável. guerra, né? Eu acho. Mas ao mesmo tempo, antigamente, o cara usava, né? Grécia antiga, cabelo comprido, tá ligado? Era uma coisa comum, assim, né? É, porque pelo que eu vejo, eu acho que o cuidado com o cabelo, ele vem mais do lado feminino, porque o homem é muito militarizado. Mas eu acho que não os guerreiros, né, cara? É, eu acho que não. O soldado, eu acho que não tinha o cabelo comprido. Não, não tinha, não tinha. Tinha. Então me fala assim, quais são os erros que o homem geralmente se ele te ouvisse mais, tipo assim, o que que emagrece, o que que engorda, a sombra, sabe? Dá uma aula do que você entende, assim, do que você vive. Cara, a gente sempre tenta dar um formato melhor no rosto da pessoa, entendeu? A gente trabalha, é essa parte aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente tenta sempre dar um melhor, deixar um trabalho limpo, perfeito, que quando você olhar de lado, por exemplo, você vai ver uma linha bem marcada aqui, por exemplo, da minha barba. Sim. Tá ligado? Às vezes o homem faz em casa, faz um negócio aqui, faz uma coisa muito fina. Isso engorda o cara. Ah, engorda, deixa papada, deixa o rosto gordo, Ou torto, tá ligado? Existe diferença de barbearia, tipo assim, bairro nobre, quebrada? Nossa, muita. Muita diferença. O corte que é pedido na quebrada não é pedido no bairro nobre, cara. Qual que é a diferença? Cara, esses cortes blindado, que você vê muito colorido, com bastante desenho, não, não, eu acho que, assim, de quatro anos que eu tô, por exemplo, naquele bairro, nunca me pediram. O que você tá me falando é, a quebrada, então, ela é mais ousada. É, muito mais. Então não é uma questão só de homem e mulher, é uma questão da sua posição e do seu status social. Sim, totalmente. Cara, isso é falando de política de algum jeito, porque assim, o conservadorismo, ele está no lugar onde o cara... Onde que um advogado mora? O advogado mora, depende do advogado, mas geralmente o advogado, ele mora num bairro mais nobre. Sim. Como que ele vai ter que ir pro fórum? Ele não pode com o cabelo muito longo. Entendeu? É totalmente, é uma questão totalmente financeira, cara. Uau, é verdade. Médico. Médico não pode chegar com o cabelo, não sei o quê. Não é isso. O jovem, mas assim... O atinado. Agora o jovem, mano... Ou então o cara que é mecânico, ele pode ter o cabelo que ele quiser. Lógico, o cara que trabalha pra ele, não precisa ter essa pira de... Quer dizer, o que a gente está chegando à conclusão... O cara que trabalha no banco, por exemplo. O cara que trabalha pra ele, olha isso, que doido. Olha que louco um dia a gente chegou. O cara que trabalha pra ele, ele pode ousar. Pode. Por isso que a tendência do artista é ter um corte muito maluco. Mas eu acho que não tá aí, Zé. Eu acho que é uma questão, e ele colocou bem, de aceitação da pessoa, com quem você está convivendo. Mais ou menos, porque... Por exemplo, o cara falou, o cara vai entrar no fórum, ele não vai entrar com o cabelo... Tudo bem, mas assim, é porque ele não trabalha pra ele. Ele trabalha... Não, às vezes ele pode ser um... Mas é como ele vai ser visto. É. Eu acho que é mais do outro, entendeu? É um advogado com uma K47 tatuada na cara, por exemplo. Sim, entendi. Tem a ver com isso. O cabelo é a mesma coisa. Você consegue descobrir, tipo assim, mais ou menos, a profissão do cara através do corte? Mano, eu já chutei de vez em quando eu chuto lá no... Quando é que eu cortei de um advogado, sei lá. Cara, é que hoje em dia o pessoal tá ficando um pouquinho mais flexível. Pode falar o nome do banco? Pode. Bradesco. O Bradesco, até uns anos atrás, cara, zero barba. sem nada. Um dia sim, dia não, o cara tirava, não podia, tinha que trabalhar de gravata. Hoje já tá liberando mais, o cara já pode ter uma barba desenhadinha, já pode trabalhar sem gravata e tal. Mano, o corte de advogado, mano, eu vou descrever o cara, mano, que chega na barbeira no dia de folga. Polo, bermuda de sarja, sapatênis e um cabelo curtinho na tesoura, jogadinho pro lado. Esse é o advogado. Não é? Será que o ideal, talvez no futuro, em vez de eu chegar pra você e falar, mano, faz um corte, que você fala assim, mano, eu sou advogado. Ah, já entendi. Cara, você tem que ter um portfólio, olha, eu sou artista, beleza. Olha, eu trabalho no circo, assim... Tem um ponto aí. Alguns atendimentos visagista, eu ainda não tenho tudo que eu preciso pra fazer, mas quem eu conheço que faz, a primeira pergunta é, quem que é você, mano? Qual que é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Caraca, que legal. Por exemplo, o advogado, o que que ele usa? Terno. Qual que é a linha do terno? Reta. Quadrada. As linhas retas passam poder, passam firmeza, seriedade. Então, geralmente, você pode reparar que o advogado vai estar usando óculos mais quadradinho, inconscientemente. Mais quadradinho, você vai ver que o cabelo dele é um pouquinho mais batidinho, um pouquinho mais cheio aqui na parte de cima. Que louco isso, velho. Cara, isso é muito da hora. O que que você quer parecer, mano? O que que você quer parecer? Ah, eu quero parecer... Mano, eu quero... As pessoas não me respeitam, velho. Tá com muita linha inclinada. Muita linha inclinada. São linhas, cara. Você resume tudo em linhas. Quer dizer, o cara da perifa, então, quando ele pede um blindado, uma coisa, ele tá querendo mostrar que ele existe? Você acha que tem uma coisa assim? Sim, sim. Ele quer chamar uma atenção? Sim, sim, totalmente. Totalmente. Até pelo jeito que se vestir, cara. No baile, no rolê, é pra mostrar que ele também tá ali. Também tô aqui, mas não é só vocês aí, tá ligado? Que louco, velho. Que da hora parar pra pensar nisso. É muito louco, né? Muito louco, muito louco que você entende a psicologia. É a psicologia dos cortes. Pode falar nome de marca? Ah, mano, o que você quiser. A linha curva chama mais a atenção do homem porque a linha curva ela traz sensualidade e a escola desce redonda. O que que usa pra fazer comercial de cerveja? Que é o... Acho que o público masculino é o... Mulher. Mulher. Então, cada linha tem um significado, mano. Mas tem uma coisa a ver, por exemplo, assim, tipo, eu quero pegar a mulher. Qual o tipo de corte? Essa é a pergunta. Corte. O cara quer pegar a mulher. Que tipo de corte o cara vai te pedir? Cara, geralmente mulher gosta de barba, cara. É mesmo? Gosta de barba. Tem muita mulher que gosta de barba, cara. É assim, eu acho que é disparado, mano. Sendo... Mulheres? Cheguei. Se eu tiver errado, comenta aí, mano. Se eu tiver errado, comenta. Mas, geralmente, mulher gosta de barba, cara. Por exemplo, aqui o coque. Os homens que põem coque. Mano, é de cagar na calça, velho. Corte, coque é... Uma mulherada não gosta dos caras de coque? Puta, mano. Depende do tipo de mulher, né, mano? Depende, mano. Assim, cada panela tem sua tampa, né? Mas, geralmente, é barba. Pra resumir, mulher gosta de cuidado, mano. Eu acho que... Não só mulher, é todo mundo, mano. Se a pessoa ver que a barba tá meio... Pô, não adianta você ter uma barba de um gladiador e ele tá parecendo um mendigo, tá ligado? Agora tá bonitinha. Agora tá bonitinha. Entendi. Agora tá bonitinha. A barba é... Cavanhaque. Cavanhaque, mano. Cavanhaque dá uma cara de safado em qualquer um, mano. Não dá? Dá. Não dá? Dá. Por quê? Linha inclinada. As linhas inclinadas aqui. A linha inclinada, ela dá um ar de... Pra não ser levada a sério. Como? Resumindo é isso. Dá um ar de... Malhavolente, tá ligado? Entendi. Então, maluco, já sei que você quer cortar o cabelo pra pegar a mulher, maluco. Mete aqui assim, uma aqui, outra aqui, tudo errado e foda-se. E foda-se, mano. Mano, tendo uma barba... Tendo com uma barba curta ou grande, um cabelo grande ou curto, mas bem feito, já é... meio caminho. Entendi. Você tem histórias assim, porque assim, você tá há muito tempo. Quais são os tipos de histórias que você pode contar pra gente que você já vivenciou de cliente maluco, coisas engraçadas que já aconteceu na sua barbearia e tal? Puta, cara. Tô pensando em uma que eu... Veio várias à cabeça. Vambora, vai falando todas. Vou tomar uma água aqui, né? Em um lugar que eu trabalhei, tinha um cara que assim que eu bati o olho nele, falei, mano, esse cara é xarope. Chupeta, chupeta, chupeta. E se ele ver, ele vai saber o que é ele. Por isso que é o pior, mano, que é muito característico, ele andava assim, mano, bota, calça preta, toca, independente do clima, e blusa, moletom. E, mano, ele andava com uma garrafa de coca assim, ó, eu trabalhei no shopping, tá ligado? Ele andava com uma garrafa de dois litros de coca, passa abertinha, meio mancandinho, dava uns golinhos assim, pá. Mano, e eu ficava na frente da barbearia às vezes, né? Tipo, moscando, vendo o movimento. E aí um dia esse cara resolveu entrar, mano. E sempre que ele passava, eu marcava ele, e falei, mano, esse cara é charupeta, velho. Ele resolveu entrar, pá. E aí eu reparava que ele usava uma toquinha, certo? E aqui em volta, o cabelo. Tipo, compridinho. Falei, mano, eu deixo o cabelo comprido, bota a toquinha, umas mexinhas aqui, style. Puta, mano, a hora que ele sentou na cadeira, eu quase implodi, mano. Parando a risada na cadeira. Olha que ele tirou a toca, parça. Aqui tudo assim, era raspado. Ele deixava só a linha aqui, tá ligado? Com o cabelo. Porque era onde encaixava a toca. E aí todo mundo achava que ele tinha o cabelo compridão, e o maluco era, mano, raspadão, parça. Mas ele era careca? Não. Mano, ó, qual câmera que é a minha? Essa daqui. Se você é careca, ó, se você tem cabelo, você rapa o cabelo por opção, psicopata, mano. Psicopata, não acerta. Toma banho gelado e rapa o cabelo, não case. Porque, mano, não tem por que você raspar o cabelo, velho. Você pode, será que não é um cara tipo, é tipo aqueles caras que é rico e tem fusca? É tipo meio assim, ah, não quero parecer que eu sou foda, eu sou... Não, 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 não. Tem gente que é bem careca. Tem gente que não fica. Então, mano, aí esse cara, velho, toda vez que eu cortava o cabelo dele e falou que ele gravava com Skrillex, ele inventava uma história muito louca, mano. E aí, sempre eu terminava o atendimento, ele se trancava no banheiro, mano. Da barbearia, ficava tipo uns 20 minutos lá, mano. Ah, tava... Não sei o que era, mano. Que louco. É porque você, você trabalha com muita gente, né? Tipo, muita gente vai na tua barbearia, então você conhece um pouco de povo. Já, mano. Povão, povão e... povão e povão, mano. Conhece os dois povos. E você, e você escuta assim muita história, os caras... Ou fala assim, cala a boca, não quero conversa. Como é que é? Cara, tem um maluco que chega igual no Uber, tipo, ah, o endereço tá aí mesmo e cagou pra você, tá ligado? Só te dar atenção no final. E tem o cara que... que realmente troca um papo, tal, troca uma ideia. Nossa, eu sei de cada fofoca do bairro, mano. Eu sou o cara que sei a fofoca do bairro, velho. É mesmo? Porque já teve, por exemplo, você sabe que lá você paga, por exemplo, na minha. Lá eu pago, te espero na porta. E daquele caminhozinho ali, às vezes um cliente, mano, mora ali perto, eu conheço o cliente dali, tá ligado? Ele fala, ô, e aí, mano, como é que você tá? Pá, não sei o quê, pá, não, não, o cara vai embora. Você fala, mano, um acusão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mão de vaca. E não só na minha, onde eu trabalho hoje, sempre assim, cara. O bairro ali, as fofocas, você sabe quem trai a mulher, você sabe, olha, eu não imaginava isso, imaginava que era uma coisa, porque eu imaginava assim, olha que louco, será que é por isso, então, que a barbearia, ela virou um ambiente hoje, que não é só cortar o cabelo? Será que, tipo, percebeu-se que o cara também, ele é tão fofoqueiro quanto a mulher, ele é tão, sabe? Vai idoso quanto a mulher, e fala, mano, quer saber, a mulher não fica três horas no salão? Vamos fazer os caras ficarem três horas no salão. Sim, ué, tem barbeira, tem sinuca, pimbolinho, cerveja, eu vou lá pra tomar cerveja, às vezes. É que assim, é o que você falou no começo, quem faz faculdade de psicologia, cara, devia fazer um estágio de pelo menos três meses como barbeiro, porque barbeiro é a mesma coisa ser estagiário pra psicólogo, porque a gente troca uma ideia com o cliente ali, às vezes ele, ele nem tá precisando cortar o cabelo, mano. Ah, já aconteceu isso também? Não vai precisar. O cara vai lá pra bater papo. Bater papo, senta lá, faz qualquer barda aí, vamos trocar uma ideia. Vamos lá, o fato de você estar muito próximo do cliente e tal, você tá mais íntimo ali, cortando o cabelo, tem cantada dos caras, o cara te xaveca, já acontecendo, porque você deixa o cara mais bonito, aí você fala pro cara, você tá bonitão, o cara fala, mano, porra, você também tá, e... Puta, velho. Rola? Rola, mano. Rola muito? Rola, rola. Não é muito, muito, assim não, mano, mas de vez em quando rola uma suspeita, né? Às vezes o cara joga uma coisa no ar, parece ser... Tipo? Ah, mano, bagulho que eu posso contar, mano. Tá, precisa falar do cara, o Claudião, não é isso, mas... Não, mas tipo, vai dar muito na cara, mano. Ah, mano, o maluco mostrando foto de sunguinha, tá ligado? Da tatuagem que fez, não, mano, sabia que eu fiz uma... Ah, também fiz uma aqui, foi a... Entendi, entendi, entendi. Vai dar um zoom no outro lugar, tá ligado? Entendi. E já teve os caras que perguntam mesmo, mano, você não... Não curte? Não curte não, não curto, mano. Quando começa, por exemplo, o Gegê resolveu ser barbeiro, o Gegê que tá filmando aqui, quer ser barbeiro. Aí, obviamente, ele vai fazer um curso, aí vai ter um curso técnico, aí ele vai explicar lá, ó, pra cortar o cabelo, o visagismo, corta aqui pro lado, pra cá o ângulo e tal. Aí vai chegar a primeira vez que ele vai cortar alguém. Quem é essa cobaia? Denúncia agora, Mara. Denúncia. Essas escolas famosas de curso de barbeiria, tem uns nomes grandes aí e tal, nenhuma delas prepara o cara 100% pro mercado de trabalho. Porque barbeiro é mais feeling, mais você sentir o cara do que teoria, tá ligado? Por exemplo, eu, quando eu fui fazer o curso, já sabia cortar. Minha mãe, minha mãe era cabeleireiro, mas na época eu era mais jovem, hoje eu não trabalha mais com isso. Mas eu via, passava a máquina da cabeça do meu pai, de um tio, aí de vez quando eu ia passar também. entendeu? Então eu sempre tive essa curiosidadezinha. Quando eu fui, eu já tinha uma noção, tá ligado? Mas na primeira aula, a mina mandou rapar a cabeça do manequim careca, velho. Era uma pessoa? Não, era um manequim. Manequim. Era uma cabeça de boneco, ela falou, pega a máquina, bota o pente, fica passando aqui, aí eu fiquei, mano, fiquei uns 30 minutos assim, rapando a cabeça de um boneco, velho, que não tinha nem cabelo, tá ligado? E aí depois, depois, ela te leva pra outra sala, que geralmente nesses cursos, os modelos, modelo, são pessoas comuns, tipo, no curso, o corte custa dois reais. Ainda pago? Dois reais. Ou é de graça, algumas escolas de graça. eu tinha que receber, eu acho. Então. Você não quer ganhar um corte lá, te dou 50 reais, é o Henrique, a mão dele treme. Tem muita escola que cobra só pra ir num morador de rua. Ah, entendi. Sabia? Pô, sacanagem, né? Pô, sacanagem. É e não é, mano? É e não é, tá ligado? Porque às vezes, já viu aquele cabelo de morador de rua que é grudado? Pô, o cara não tem experiência nenhuma, como é que ele vai se virar pro cabelo daquele? É mais difícil, né? Você começa no level 8, você vai deixar o seu manual, 40 anos de rua, maluco, que tem de coisa ali, velho, começa, é tu dirigir na Índia, o test drive, é difícil, entendi o que você quer dizer. Mas aí, tipo assim, mano, você hoje, do jeito que eu te deixei, tá ligado? Não querendo, mas cuidando do jeito que eu cuido de você e tal, como cliente, você pagaria 2 reais pra um aluno que começou hoje a cortar o cabelo? Não. Quem que vai? O cara que não tem cabelo. Então você passa o curso todo, às vezes fazendo raspado. Como é que você sai pro mercado de trabalho? Primeiro dia da barbearia, vem um cabelo igual aquele ali, compridinho na tesoura. Não faz, mano. Não faz. Olha que louco, cara. O que eu imaginava? Quantos dias é de curso, geralmente, quando você faz um curso? Cara, é cargo horário. Cargo horário. Tipo, vai, tantas horas, aí às vezes você divide. Um mês inteiro, indo todo dia, de manhã até a noite, ou às vezes faz um ano. Porque eu ia sugerir, não é mais fácil cortar cabelo de quem não tá na sociedade, tipo assim, o cara que é preso, mas o cabelo dele já é cortado, né? Ele já é raspado, ele não pode ir. Mas lá, ótimo, ótima coisa. Eu conheço muito barbeiro bom, que aprendeu a cortar na cadeia, mano. Aprendeu a cortar na cadeia. Tratorzinho, sabe o que é tratorzinho? Tratorzinho, você pega o aparelho de barbear, tira as duas pontas dele pra não ficar com a parte de segurança da lâmina e faz o degradê só na coisa. Sem maquininha, sem porra nenhuma. Mas os caras podem cortar o cabelo na prisão? Não tem que tá raspado? O cara não pode ter um topete? Não, não pode. Pode? Pode, pode. Eu acho que depende da prisão, cara. Do sistema e tal. As coisas de segurança máxima, o cara não vai poder ter um bagulho importante. Então você tá me dizendo que boa parte dos caras que são barbeiro bom a ele veio da prisão. Não, não. Já vi a moral de ver o Henrique. Ah, é. Tá. Quando você faz uma cagada, como é que funciona? Porque assim, você não pode errar. Você tá cortando o meu cabelo. Essa é a diferença, inclusive, de barbeiro pro cabeleiro, cara. Mulher tem muito mais margem de erro. Às vezes, cortou um cabelo ali, puta, cheio demais. Ó, vou dar uma repicadinha aqui, vai dar um movimento e tal. Agora não, mano. Teu cabelo aí. Se eu passar um, se eu passar zero, vou fazer um buraco aqui, ó. Não tem o que fazer. Então a gente vai mais no cuidado aí. ainda, cara. Já fez merda? Ô, Mauro, Henrique, vambora. Já, já, já. Já fui moleque, vai. Já, já, já. Que tipo de merda você fez? Mano, fala pra você, quando eu tava começando cabelo na vida de barbeiro mesmo, nem meu cachorro escapou, tio. Tava muito peludão lá, mano. Falei pro pelo, falei pra minha maquininha. Cantou lindo. Tomou e cano o cachorro. Cantou lindo, mano. Deixei só a parte de cima, assim, ó, com o pedinho. Então. Mas a primeira cagada da minha vida, assim, foi do meu irmão, mano. Meu irmão, na época, eu devia ter uns... Eu devia estar com cinco aninhos de idade, cara. Aí eu falei, mano, que deveria ser, inclusive, vou dar uma dica. Vamos testar o corte, porque a criança não tem uma coisa do tipo, ai, não tá bom. Quem fica é o pai. Então, assim, descobrimos o lugar, ó. Vamos cortar cabelo de criança. Pronto, vai. Baseado nisso, tem outra história depois. Tá. É... Cortar o cabelo do meu irmão, né? Pô, já terminei o curso. Já tô com o meu material aqui. Tô mostrando em casa. Ha! Vamos meter um degradêzão. Já vi uns vídeos no YouTube mesmo. Comecinho. Aí vamos lá. Botei o moleque aqui, minha mãe assim, ó. Que já cortava, né? Já sabia. Minha mãe assim, pá. Falei, mano, degradêzão. Máquina velha pra caralho. Comecei, pá. Pá, tirar um pouquinho mais aqui, tiramos... Pente caiu. O pente da máquina, tá ligado? Má! Na zero. Aí minha mãe... Aí meu irmão, o que foi, irmão? Aí eu falei, nada não. Vamos com o pau no gato. Aí eu fiz tudo na zero. Ficou um lixo, mano. Ficou um lixo. Primeira cagada da minha vida. Esse é o tipo de erro que se faz. É tipo quando cai um pente e fica... Mas aí é por falta de atenção ou material bom, cara. Tá, mas você falou um negócio assim que é mais fácil errar no do homem. Concordo. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem a cobrança que a mulher tem. Porque se a gente raspa o cabelo, tá de boa. Tem. E a mulher, como é que funciona? Tem, tem também, mano. Tem também. Tem também. Tem também o quê? Cobrança, mano? Não, sim. Tem também. Mas, por exemplo, que tipo de erro... Que a mulher não raspa o cabelo, não usa a máquina, né? Não. Ah, cara, sei lá. Tirar... Às vezes a mulher chega pedindo pra tirar um dedo, o cara tira um dedo assim, né? Ah, entendi. Tira muito e tal. Esse é o tipo de erro. Pode acontecer com a mulher. Ah, não tem como cortar mais. Às vezes errar o tom da cor. Sim. Corte químico, que dá um processo lindo. Deixar a química na cabeça. Às vezes o cliente tava com a química anterior, não avisou direito e tal. Você cuida de química também? Não, não curto, mano. Muita gente pinta... Não, com você. Não curto, mano. Não gosto. Não gosto de mexer. Eu acho que é um... Dá muito trabalho, muito perigoso e... É perigoso? Ah, é, pô. Você pode dar um corte químico, cara. Corte químico é o cabelo sair assim, ó. É fazer buraco, tá ligado? O que que é o corte químico? Eu vou mudar meu cabelo pra azul? Quero que dá meu cabelo de azul. Não, mano. Já tinha uma química ali antes. Vai descolorir ou vai fazer alguma outra coisa e dá uma merdinha ali. Quer dizer, o Felipe Neto se deu bem, né? Como é que ele tem cabelo ainda? É, como é que o Felipe Neto tem cabelo antes ele pintou o cabelo todo mês? Vai ver implante. Vamos saber se é uma peruquinha. Temos um corte, hein? O Felipe Neto tem implante. É. Agora bombou. Usa prótese. Nossa, o AX no corte, bombou, hein? Prótese. Tá. Você falou de criança, que você tem história. É difícil cortar cabelo de criança? Em tese era pra ser mais fácil que a cabeça menor, né? Aham. Mas, puta, mano. É um dos que dão mais trabalho. Tem criança que é muito gente boa, mano. Sim. Eu ali, onde eu trabalho, já tem uns aninhos que eu tô lá, cara. Tem criança que já chega... Vai, tio, tio, conta uma piada, pá, não sei o quê. Mas tem criança que dá vontade de dar um mata-leão, mano. Dá um coice, né? Por quê? Porque não para, tá ligado? Ah, entendi. Porque, assim, a criança chega lá, pô, senta aqui, vamos cortar os cabelos e tal. Como é que corta, pai? Tal, 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 tal. Aí o moleque, em vez de ficar assim, o moleque mete isso aqui, ó. No celular, tá ligado? Aham. E sem celular não fica. Isso, pra mim, já é errado pra caramba. Olha que louco. O moleque não consegue ficar 20 minutos ali parado sem mexer na porra do celular no tablet, tá ligado? E isso aqui já fica assim. Cara, é uma geração que eu fico preocupado. Eu vejo pelo meu filho, porque, assim, se toda hora que o meu filho tiver que ficar sozinho e ele mexer um celular, a tendência é ele acreditar no futuro que ele não consegue ficar sozinho sem ter um celular. E aí é todo mundo baseado nessa porra, enfim. Totalmente, mano. Aí você corta o cabelo e tal, beleza. Não, e aí, tipo, já teve criança que eu já tive que chamar a atenção do pai, mano. Tive que chamar o pai na ideia pra dar um jeito. Tipo, ó, levanta a cabeça, mano, com o moleque assim, ó. Tá ligado? Você já brigou com o cliente? Putz, já, já mandei sair da minha cadeira. Por qual motivo? Por ser grosso, mano. É pouca ideia, velho. Ali eu converso com todo mundo. De igual pra igual. Você, no dia que chegou lá, o pessoal falou, maldito e tal. Mano, eu te tratei do mesmo jeito que eu trato todo mundo, tá ligado? Você me chupou. Eu vou falar a verdade. Então, do jeito que ele trata todo mundo. É, é verdade. Falei que não precisava contar, mano. Então, e aí assim, a criancinha abaixo pra falar no mesmo nível, o senhor. De jeito diferente, mas eu falo com todo mundo igual, cara. Agora o cara chega afogado, pai, pra cima de mim, é pouca ideia, mano. Como que foi? Como é que o cara chegou ali? O cara chegou, trabalhava num lugar que tinha uma máquina de café, tinha uma aguinha, uma cervejinha de graça, se você quiser. Foi, irmãozinho, tudo bom? Eu descobri depois que ele era diretor de uma empresa grande que tinha ali no... Era um centro comercial ali, tá ligado? E aí, pô, quer uma água, alguma coisa? Nem boa tarde deu. Falei, mano, quer boa tarde? Tudo bom? Quer? Pô, se quiser tem chá aí. Eu falei que não quero. Já falei que não quero. Falei. Tudo bem. Obrigado aí pra falar. Mas aí já deu uma... É. Sentou na porra da cadeira, botei a capa e tal. Primeiro, já começou com o fesco. Apertado aqui, eu solto um pouquinho mais. Tava com um dedo, assim, de distância. Vamos lá. E aí, cara, como é que você acorda o seu cabelo? O seu cabelo, por exemplo, é um pouquinho... O dele era um pouquinho mais... Mais fino. Imagina um macarrão cozido. Comprido, ele cai. Curto, ele sobe. O cara queria um dedo de cabelo jogado pra trás. Falei, não dá. Não dá pra fazer, porque não vai ficar. Não dá teu jeito. Aí, de novo. Subiu. Vamos lá, então, filho da puta. Aí, pá, 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 pá. Deixei um dedo. Mano, redondinho, arrepiadinho. Do jeito que eu falei que ia ficar. Falei, mano. Arrepiou. Falei, eu falei pra você, mano. E aí? Falei, ó. Tira só os que estão arrepiados agora. Falei, porra, todos. Aí eu vim com a tesourinha assim, mano. Sabe cabelo afro? Black Power? Só tirando. Falei, ó, meu. Você é burro. Você vai deixar meu cabelo todo torto. Falei, ó, pá, zão. É nóis. Passa lá no caixa. E não... Não, não. Pai, rala. Rala, 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 rala. Pra não dar um... Caralho, eu não sabia que... O sangue subiu, mano. O sangue subiu. Esse foi... Cara, eu acho um puta erro tu brigar com o cara que tá cortando teu cabelo. Mano, foi o mais perto que eu já cheguei de agredir um cliente, mano. Mais perto. Mas foi também a única vez, mano. É um prazer muito bom, cara. Não, mas é... É aquela coisa que a gente tava falando da exigência da pessoa em relação a uma coisa que... Tipo assim, é como se você fosse um médico e eu vou lá e falo, mano, eu tô com gripe. E aí você fala assim, toma esse remédio. Eu falo, não, toma o meu remédio. Você fala, não, mano, é desse jeito. Pô, mano. Isso é um bagulho que chateia também, cara. Ué, 40% dos clientes acham que sabem mais do que a gente, mano. Sim. Porra, mano. Eu estudo, eu vejo vídeo, eu leio sobre, não sei o que, me preparo, mano. O cara, não, não faz assim que vai dar errado. Eu falo, porra, mano. Confia um pouco. Confia no pai, mano, que vai dar certo. Você falou um negócio que eu ri muito naquela hora, que foi o motel, né? Cabelo motel. Que tipo de códigos vocês têm, assim, que eu queria entender? Quais são os segredos de vocês, assim? Tipo, cabelo... Tem cabelo, não sei o que... Chegou o cliente não sei o que lá. Ah, cara. Cada barbearia, eu acho que tem um... Tem o seu tipo de código, né? É. Cara, o que eu uso bastante é sapatada. O que é sapatada? Sapatada é... Vai, vai, vai aí. Esse aí vai ser de qualquer jeito, tá ligado? Cara folgado. Ah, sei. Mano, sapatada, velho. Às vezes, a hora, um pra cara, dois, faz assim, ó. Sapatada, mano. Sapatada. Você olha pro barbeiro do lado, aí chega um cliente novo aqui. Só? Ó, ninguém pega. É, cara. O... Cebola. Cebola é... Cabelo mal cortado. Como assim? É porque quem... Porque parece uma cebola? Porque quem corta chora, né, mano? É cebolitas. Cebolitas. E como é que é o código? Você olha pro cara? Não, não. Cebola, né, mano? Chorou, chorou. Isso aí, ó. É, mano. Tem bastante código, velho. Tem... Ah, cara. Quando você trabalha muito tempo num lugar, você já sabe quem que é o tipo de cliente, assim, mano. Tem os caras que já são marcados, carta marcada. Tem cara, mano, que todo cara que passa dá problema, ou briga com o barbeiro, tá ligado? Aí o problema não é o corte, é a pessoa. É a pessoa. Acompanho, cara. Acompanho. O cliente que tava na faculdade e agora tá estagiando. O cliente que tava desempregado e agora tá bem pra caralho. Sim. O cliente que morreu. Porque o pai, que a mãe que morreu. Que eu tive uma situação assim também, os clientes já falei, pô, e aí, mano, como é que você tá, rapaz? Fiquei sabendo do seu pai. Sim, sim, sim. Então já tem essa relação, tá ligado? Com a maioria dos clientes, eu tenho uma ótima relação. Eu e todos os outros barbeiros, assim. Claro. Tenho os clientes, assim, melhores, sabe? Eu sempre faço essa pergunta pra quando eu tô em Uber, assim, até pra ter uma visão legal da sociedade. Eu acredito que a gente, na verdade, a gente não é cuzão, a gente só tá assustado. Na porcentagem de pessoas que sentam na sua cadeira, quantas você fala assim, mal, é boa gente, dá pra ver que o cara é do bem, legal, e quantas você fala, mano, que pessoa insuportável que tá aí jogada na sociedade? Cara, a maioria, a maioria é... a minoria é gente boa pra caralho. A minoria é boa? Gente muito boa, assim, amigão, pá. Ué, 50% é gente boa, mano. É? 60%. O resto é... é desde o cara que te trata mal, até o cara que só não quer trocar ideia mesmo. Você consegue observar do tipo assim... De bater o olho e saber? Hã? De bater o olho e saber se o cara vai... Não, porque aí é preconceito. Eu digo assim, na quebrada a galera é mais de boa, no lugar rico é mais cuzão. É? Exatamente isso. Exatamente isso. A barbearia de quebrada e a de bairro nobre, cara, você vê o tratamento, assim, da barbearia com os clientes, do barbeiro com os clientes, dos clientes com a barbearia, é totalmente diferente, dependendo do bairro. Assim, é nítido. Às vezes você tá na quebrada cortando, mano, o barbeiro tá cortando em bermuda e chinelo mesmo, foda-se. Às vezes passa um carro na rua, assim, buzinando... É, porra, é... Lá não. Lá em qualquer outra barbearia de bairro nobre. Sim. Atenção toda pro cliente, mantendo um tom de fala, entendeu? Tem muita diferença, cara. Desde o corte até o atendimento, né, cara? É muito diferente, é gritante. Que louco. Gritante. É, eu imaginava... Eu imaginava um pouco isso. Você já recusou algum tipo de serviço, assim? Você fala, não dá pra fazer isso, mano. Porque eu sabia que ia ficar ruim? É. Nossa, vários. Vários. Porque é a tua assinatura, né? Tu é um artista, você não quer botar a tua assinatura. Eu fico imaginando, por exemplo, o cara que é dono de um restaurante. Eu sou dono de um bar, lá, o Pensão Bar. Cara, se chega um cara... Eu sempre tinha esse preconceito, falava assim, caralho, por que o bar não faz aquilo que o cliente pede? Porque nem sempre o cliente sabe o que quer. O cliente nem sempre tem razão. Nem tem razão. Essa coisa do cliente ter sempre a razão é mentira. Quase nunca, Daniel. É, chega o cliente lá no meu bar e fala assim, ah, maluco, eu quero um estrogonofe de camarão com sei o que, com molho. Eu falo, maluco, eu vou estar te servindo um negócio, porque se é ruim, é o meu bar que tá te servindo um negócio ruim. Não, e o cara vai no barbeiro exatamente porque o barbeiro sabe mais que... Não, ele vai pra cortar o cabelo. É isso que eu chego à conclusão. O cara não vai pra melhorar o cabelo dele, ele vai pra cortar, ele precisa cortar, precisa tirar, tá grande. É, meu chefe tá enchendo o saco, meu cabelo tá grande, minha mulher tá tomando. Minha mulher tá chateada. Aliás, o que tem de homem cuzão nessa terra é brincadeira, hein, mano. Tipo? Tipo de eu estar cortando, o cara fazer chamada de vídeo com a mulher e fazer um 360 assim pra ver se tá ficando bom, do gosto dela. Isso é mandado bem. Porra, mano. E eu entrei na roda, ele falou, mano, dá um 360. Obrigado, mano, cuzão. O cara liga pra mulher. A mulher liga. Deixa eu ver como é que tá. Maricionão, desfaça que era tu. Pô, mano, mostra aí pra ela a parte de trás, assim. Cuzão. Cuzão do cara. Você jura? É muito isso, assim? Tipo, acontece... Cara, nesse... Não foi uma vez só que aconteceu assim, já viu? Não, ligação de vídeo foi uma vez só. Mas, por exemplo, assim... Nossa, esse dia eu fiquei triste. Eu gosto de barba. Eu gosto bastante de barba. Gosto de fazer barba e tal. Acho bonito, mano. Minha maior dó é tirar a barba de alguém. Puta, mano. O cara chegou com a mulher lá. Primeiro que o cara não abriu a boca. Piu. Chegou lá com a mulher, pá. Quem que vai cortar o cabelo dele? Ele assim, ó. Parecia criança, né? De mão dada, tá ligado? Quem que vai cortar o cabelo dele? Pô, ele ali pra... Ó. Eu não tô gostando da barba dele. Tá me incomodando. E o cara assim, ó. Tá me incomodando. Vamos abaixar. Vamos dar um jeito. Sim, senhor. Vamos... E aí, mano? Como é que você quer? Quando eu perguntei como é que ele queria... Falou, não. É pra você abaixar. Eu falei... Vai usar ele. Pera aí. Como é que você quer, irmão? Não. Dá um... Vê com ela ali. Fui. Você que fica, cuzão também. Vai. Como é que é pra cortar? Mano, baixa aí. Aí o... Dois. Baixa mais. Um e-mail. Eu com dó, mano. Baixa mais. Um e-mail baixa. Aqui, ó. Um. Limpa. Puta, a hora que eu limpi a cara assim, mano... Tá ligado, porque tá deitado, né? Tá deitado aqui. Olha que o cara levantou, mano. Deu pra ver, assim, ó. Um cara com uma cara de bunda, mano. Ele não quis. Não, não. O cara, desde o começo do atendimento, tava... Tava gostando da barra, tá ligado? Ele tava deixando crescer, cuidando e tal. Falou, não, mano. Pode cuidar. Quem manda no corte do cara é mulher. Precisamos falar sobre a solidão do homem casado. É o negócio do empoderamento. Isso é o contrário, meu Brasil. Ah, mulher muda o cabelo, nem avisa. E aí? Nem avisa. E aí? Vamos falar sobre igualdade? Mas isso acontece mesmo, mano. A mulher muda, o cara... Tem uns amigos meus... Não vou nem falar os nomes dos caras. O cara, mano, começou a namorada de um jeito, de repente tá com meia roxa. Botou meia colorida, a mulher mandou, velho. Começou a casa a ter coisa da imaginária. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu acho que esse cara, no caso, ele também existe uma permissividade do cara. Marquão, tem muito banana. Se o cara quisesse... Ô, peraí, mano. Marcão, Marcão. Marcão. Fala a verdade, meu. Malucão. Os caras são muito banana, velho. Os caras, todos, né? Todos? Obrigado, obrigado. Eu já falo, mano. Eu já falo. Eu já falei isso no meu show da Netflix, que vale a pena você assistir. O empoderamento é coisa de gente solteira. Porque depois que a mulher é casa, ela sabe o tamanho do poder dela, e ela domina um cara. E ela praticamente... A gente é um imbecil nas mãos de uma mulher. Ah, tudo bem. Não é em todo lugar, tá? Tudo bem. Lá no Ceará, em 1990, tinha o cara... Não, mano. É uma constante que o homem é um bom... A mulher veste a gente, velho. Então, eu tenho uma teoria sobre isso, sabe o quê? Que é a gente também não quer se incomodar. Porque se a gente... É verdade, é isso. Mas essa é a verdade. Se esse cara fala pra essa mina agora, eu quero assim... Ela arranja uma briga ali na barbearia. Marcão, não é mais que isso, meu velho. Mas ele perde. Ele perde. Ele perde a briga. E o Henrique sabe o que eu vou falar. Sabe quem inventou a evolução? A mulher. Porque se dependesse da gente, não tinha prato. Arroz, taca na... Tá de boa. Pega na panela. Pega na mão. Aí a mulher fala, ai, que nojo. A gente vai comprar um prato. Quando a gente começa a botar coisa da imaginário demais na nossa casa, é que ela dominou. A gente é só uma... A casa não é mais sua. Eu falo por mim, mano. Porra, tinha um cliente. Agora que eu lembrei, mano. Tinha um cliente que cortava comigo e falava pra mulher que cortava com o outro. Porque ela não gostou de mim. Olha só. Rapaz, que doido. Puta, muito boa. Ainda bem que eu lembrei. A mulher chegou, com o cara também. Que tava atendendo e tal. Fui atender o cara. Beleza. Ela falou assim, ó. Eu não quero que você corte o cabelo dele com máquina. Corta na tesoura que máquina estraga o cabelo. É tipo mãe, velho. Máquina não estraga o cabelo. É a nova mãe. Dizem que máquina estraga o cabelo, né? Máquina não estraga o cabelo. Não corta na máquina porque vai estragar e tal. Corta na tesoura. Cortei. Bonitinho. E aí, tá bom? O cabelo tá bom? Vê com ela. Filha da puta. Vê aqui, ó. Tá bom? Tá. Beleza. Chegou no caixa. Ó. Pra pessoa lá. Ó. 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 Os homens cada vez mais nesses últimos anos prever que a gente tá se cuidando mais, tá comprando produtinho, fazendo implante pra crescer cabelo e tal, mas, mano, ainda assim, isso é uma parcela bem pequena dos homens, mas a maioria continua na mesma coisa mesmo e vambora, não se preocupa com a aparência. É o que eu falei, mano, tem gente que lava o cabelo com sabão de pedra, mano, tá ligado? De lava a roupa. É, mano. É uma coisa bem... Eu acho que o homem quer manter uma tradição, acreditando que aquela tradição é a melhor coisa que tem, porque o novo assusta. O novo assusta, nossa. Eu acho... O novo assusta. Eu acho que o homem... Isso é bom, hein? O homem, ele tem medo do julgamento dos outros homens. Pá! É, mosca. É isso aí. Porque, às vezes, você vai fazer um corte... Pai, ah, pra vir pra cá, botei uma bota, botei uma bota, mano. Mandei pra um amigo meu, olha essa botinha aí, velho. Ô, eu tô mó estiloso, pai, para. Tá ligado? Mas por medo do que os outros homens vão falar, mano, é um bagulho de viado, pai. Ô, ô, tá feio. O cara não faz. E ele... Sendo que, às vezes, o cara que tá te zoando queria estar com uma bota igual a sua. Até porque o julgamento... Ele tá com o cabelo igual o seu. Até porque o julgamento feminino, talvez pela mulher sofrer muito pela questão da aparência, nunca é vaziado em aparência. Ou, pelo menos, pouco. É difícil você... Obviamente, as mulheres falam, esse cara é feio. Tem isso, né? Nesse lugar que eu tô dizendo. Mas acho que a mulher, ela não se apega. Tipo assim, se o cara botar uma camisa... Mulher, você fala assim, ó, vai com esse sapato. Vai ficar mais bonita. Mano, não vou ficar confortável. Acabou. Acabou. Agora, homem, não, mano. Homem mete... Fica assim, ó. Mas tá bonito. Aham. Tá ligado? Tem a... Cara, mas eu nunca parei pra pensar nisso, né? A questão da... O fato da gente estar falando um... Um achismo sobre beleza, porque a gente tá falando sobre beleza. É que, na verdade, pra mim, vai pra outro lugar. Ele vai pra bem-estar. Ele não vai pra beleza. A gente tá falando de bem-estar. Cara, a melhor coisa é você estar bem com você mesmo. É isso que a gente tá falando. Porque quando você tá bem, você faz as coisas melhor. Quando você se sente mais, digamos... Eu acho que é questão de energia, mano. Energia mesmo. Tipo assim, do mesmo jeito... Você tá assim pra baixo, de repente você tá assim pra... Né? Você tá mais que... Dá seu relato próprio, mano. Mudou alguma coisa pra você? Mudou. Mudou pra caralho. Já falei isso. Porque eu acho que quando você começa a cuidar da tua aparência... Não é que você vai... Você não faz isso pensando nos elogios. Mas você faz isso pensando no que você vê. Você observa. É igual a tua casa tá bagunçada. A tua casa tá bagunçada, você não quer ir pra casa. Sim. Quando a casa tá... Por que a gente arruma a cama? A gente arruma a cama não é porque... Nossa, tem que fazer uma disciplina. Não, mano. Quando você quer chegar em casa, você olha e fala... Mano, tá legal. Eu quero ficar em casa. Eu não quero ficar na rua. Por que que o solteiro homem fica o dia inteiro fora? Porque a gente chega em casa, é uma zona, mano. Que ele não quer voltar pra casa. Porque tem a pizza jogada. Então ele tende a sair. Então quando você tem uma coisa baseada no seu bem-estar... Você tende a mudar a sua percepção sobre a vida. Não, e um relato aqui de bastidores... Quando ele foi lá cortar contigo, dava pra sentir a diferença, assim. Ele realmente... Mano, foi o dia que tu conversou comigo. Pô, cara, também faz isso. Se cuida, faz a barba e tal. Se cuida. E no fundo, no fundo, o que eu tô falando... O Achismos, ele... Obviamente tem muita mulher que assiste. Eu sei disso. Aliás, o público feminino é o que mais bomba. Eu não sei se esse vídeo vai bombar. Eu vou te explicar por quê. Porque muitas mulheres vão pensar assim... Ah, é um papo de homem. Porque é papo de barbeiro, é papo de homem. Mas deveria assistir exatamente por isso. O primeiro corte tem que ser, ó... Papo de mulher. Bota isso. Primeiro, a introdução... Vamos ter um papo de mulher agora. Primeiro é papo de mulher. É. Exato. Porque a gente faz pra elas. E os caras, muitos não vão ver falando assim... Ah, mano, que porra de barbeira. Essa viadagem do caralho. Só que aí... Como que eu penso, assim, no Achismos? Qual que é a minha função no Achismos? A minha função é o seguinte. Eu sou ignorante muito, em muitos assuntos. Na maioria deles. E eu tenho um público também que é ignorante. Porque se ele tá aqui, ele é ignorante ou curioso. E curioso é ignorante. Porque ele não sabe a informação e quer entender. Vai saber. Quer saber. E tá tudo bem. Não é burro. É ignorante. Ignora um assunto. E aí eu falo pra uma galera. Geralmente o meu público, ele é um cara meio parecido comigo. É um cara de 35 anos, meio casado, tá com filho, blá blá blá. Tá ali de boa assistindo. Meio de boa. Ele não é um bolsoninho que quer matar a gente. E também não é um cara de esquerda pra caralho radical que acha um absurdo eu fazer uma perda de gordo. É um cara normal. Não, é um cara normal. É um cara mais ali, moderado. E aí, a minha função de trazer, mano, às vezes um papo com uma trans, que nem foi da MC Trans, é abrir a cabeça de muita gente. De olhar e falar. Porque eu também sou igual a vocês, fechado. Aí eu vou ouvir um cara aqui, pô, que virou, sei lá, médico. Eu falo, por quê? Ah, entendi. Médico, então não é filha da puta. E aí eu tento passar a minha visão sobre isso. E eu falo pra vocês, mano. Se cuidar é do caralho. Eu era um cara que tinha esse pensamento. Ah, não precisa cortar cabelo. Eu vou gastar dinheiro com essa porra. Ah, isso aqui é a XP. O importante é o investimento. Maluco, quando você tá bem com você, quando você tá bem com você, é bizarro a quantidade de coisas que você melhora. Você tem mais confiança. Você tá aberto a perceber coisas que você não ia perceber. É, confiança, mano. Na verdade, talvez pra mulher, o cabelo tenha a ver com beleza, muitas vezes. É um símbolo, né, mano? É um símbolo. Mas assim, lá dentro, a mulher gosta de cortar o cabelo porque baseia-se na confiança dela, na segurança dela, do tipo, eu me banco. E o cara, ele já acha que ele se banca. Porque o cara fala, eu sou foda. Eu sou bom pra caralho. A gente tem essa coisa mais machão, assim, eu sou foda pra caralho. Eu arrebento, tudo que eu faço é bom. Só que, cara, faz uma academia, acorda cedo. Não é pra ficar sarado, é pra tu olhar pra você e falar, maluco, olha só. Melhorou a minha energia. Até que eu tô... Só que, mano, é muito de... é foda esse papo pra ir pro caminho de... Ah! Ele quer dar o cu, é um, dois. É dois, palito. É muito ridículo. Porque você fala, ah, agora ele tá dando o cu. É uma coisa muito de... é muito infantil isso, cara. É muito infantil. Mas quem somos nós, homens? Por que que somos burros? Porque a gente parou no tempo da quinta série. E realmente paramos. Eu falo por experiência própria. Aquela coisa, tipo, a gente acredita que a nossa percepção é até a quinta série, hein? Mano, é o que eu aprendi. E todo o resto é baseado em só ganhar dinheiro. E a gente perde um pouco da sensibilidade do que são as coisas, tá ligado? E esse eu acho que é um papo maneiro. Enfim... Cara, tem muito preconceito na barbearia, mano. Tipo? Ah, não é que tem muito preconceito na barbearia. É que homem é um bicho preconceitoso, né, mano? Sim. E, tipo, já teve situação de eu... Cara, isso eu acho que foi... Um dos mais bizarros, assim, que eu ouvi de um cliente. Quando eu ia começar a cortar o cabelo, eu falei, mas você não é viado não, né, velho? Falei... Por quê? Muda alguma coisa pra você, mano? Não sou, não. Sou hétero, então... Falei, não corta com viado, mano. Nossa. Nem com viado, nem com mulher. Falei... Ah, tá certinho. Machando aqui. Não. Bah, papá, e aí, Neymar? Bah, pá, pá, pá. Cortou o cabelo dele, trocando mó ideia. Finalzinho, eu na porta com o aventalzinho aqui. E aí, chefe, ficou bom o cabelo? Falei, nem parece que foi um viado que cortou, né, mano? É, ficou bom, mano. Nunca mais apareceu. Olha só, mano. Nunca mais apareceu. Qual que é o assunto que mais bate ali nos homens? Você que vive o universo masculino ali. Política, mano. Política e futebol. E são as duas coisas que eu mais odeio, mano, trocar ideia. Ali, ali eu sou bolsominion, mano. Ali eu sou 13 total, sou 17, eu sou o que o cliente for, mano. Porque eu não quero discutir, mano. Não quero trocar ideia sobre isso. E é o assunto que mais vem. Muito, mano. E olha que interessante. O assunto que mais vai em mulher... Quero entrevistar um cabeleireiro de mulher, hein. Vai ser legal. E as mulheres também podem deixar o comentário. Eu tenho um bom pra fazer. Se a gente estiver falando alguma merda aqui, né? É. Pode deixar o comentário. É, mulheres, manda bala. Mas o meu achismo leva a crer que a coisa que a mulher mais fala é sobre ela. Sobre as questões dela no cabeleireiro. Tanto que o cabeleireiro se torna um amigo. Olha o que tem a fofoca do Big Brother. Sim. Porque ela tá lendo a Contigo. Essa é a diferença. Ela tá lendo a Contigo e a gente tá lendo a Playboy. Vai cair pra um lugar que é os assuntos da Playboy e ela vai falar com os assuntos da Contigo. Mas tem uma coisa de você não tá tendo nenhuma informação extra. É você ali sozinha. Me dá uma impressão que o assunto sozinha dela é falar dela. Tipo assim... Nossa, tô querendo mudar a escola do meu filho. O que que eu faço? Não sei o que, não sei o que lá. Bater no papo. Nossa, você não viu? Nossa, meu marido... Homem também vai pra isso? Ou é mais política, futebol? Cara, assim... É assim... Política e futebol são os assuntos... Assim, o start da conversa, geralmente. Pô, a Marginal tá mó trânsito. Caiu a porra lá do miocão. Foda o Dória. Também, Bolsonaro no governo. Também, Lula roubou. Aí, não sei o que. E eu já tento sempre sair desse assunto, mano. Que é um assunto que eu não quero dar... Eu não quero dar minha opinião. Eu não quero bater boca, tá ligado? Eu acho chato. Futebol também eu odeio, não gosto, tá ligado? E é um assunto que isso tá sempre na barbeira. É, bicha. É, é isso, é isso. É, é isso. Criadão, mano. Mas é, mano. Isso é um tipo de comentário, tá ligado? Mano, futebol é coisa de homem, futebol. Coisa de homem é... Ganhar dinheiro, cara. Coisa de homem é transar com mulher. É, sei lá. Não necessariamente heterossexual. É, tem um monte de assunto chato, cara. Que eu sempre fujo na barbeira, mano. Pô, mano. Bolsonaro mudou o Brasil. Eu falei, mudou mesmo. Aqui, ó. Ah, mano, o Lula roubou... É, o Lula, mano. O Lula vai mudar o Brasil. Lula, mano. Lula, Lula, Lula. Lula. Nós é Lula. E aí? Mas, e aí? Seu carro tá com... Já muda de assunto, tá ligado? Caralho, como a gente tá previsível. Reclama de mulher, é. Reclama de mulher? Pô, minha mulher tá foda, mano. Ah, mas aí eu já acho que é uma coisa meio parecida com que a mulher reclama também do homem. Reclama, reclama. Aí já é ser humano. Aí já vai pro ser humano. É, casado. Entendi. Os caras tão putos com as mulheres? Tão, mano. Tão. Porra, minha mulher tá foda. Ah, mas também os caras são trouxas, né, mano? Olha. Pô, mano, vocês são burros demais, mano. Tipo, mano, minha mulher tá foda. Já tá querendo me botar pra fora de casa. E não quer deixar viver meus filhos também. Não sei o quê. Não, não, não. Mano. Ninguém é louco de graça, velho. O que que você faz? Só porque eu bebo um pouco. Ah, mano. Aí dá, tipo, duas semanas, o cara chega bêbado pra cortar o cabelo, tá ligado? É. Chapado. Mano, vai muito cara chapado cortar cabelo. Fumado? Fumadão, mano. Por quê, você acha? Porque vai, mano. Porque dá pra sentir, mano, tá ligado? Não, mas por que você acha que o cara quer sentir uma brisa do talco? Mano, deve ser gostoso, tá ligado? Sentir, passar a mão no cabelo, o barulho, tá ligado? Tá uma boa, né? Vou testar, hein? Testa, mano. Deve ser bom, velho. Não, é bom você testar, porque o seu cabelo tá uma bosta. Tá uma bosta. Eu vou lá, eu vou lá. Eu falei com ele já. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Quando o Marcão veio com o cabelo curtinho, ele falou, fumou. Não, eu vou lá, agora. Até que o filho fumou pra cortar essa merda. Que louco, velho. Foi fumadão lá, mano. Bom, alguém tem uma dúvida aí? Eu tenho uma dúvida, eu juro pro Deus que eu sempre pensei isso. Eu também não acho que ele vai saber e se souber é melhor ainda. Mas por que o cara, quando no trânsito, dirige mal é barbeiro? Puta, mano. Não sei, velho. Um cliente meu já falou, mano, barbeiro deve ser ruim pra caralho, porque no trânsito o carro chega de barbeiro. Falei, toma no cu, velho, do caralho. Quem souber pode deixar pra nós, né? Por favor, deixa a sugestão aí de papo. Barbeiro, mano. Esse aí é o Henrique, Henrique é barbeiro. O Achismos, você que chegou pela primeira vez no Achismos, toda semana aqui, segunda e quinta, às 11 da manhã, a gente pega bolhas, que eu sou bem ignorante pra tentar discutir sobre o assunto, ver os meus achismos, a gente debater. Tem o canal de cortes, não só de barbearia, vive cortes. Não só de cortes, vive barbearia. Tá lá na descrição e na playlist, se puder ajudar a gente indo lá. E também deixando sua inscrição aqui, a gente tá chegando daqui a pouquinho a 5 milhões de inscritos, cara. Vai ajudar pra caramba a gente e eu preciso pagar os cortes do Henrique. Henrique, só pra finalizar, como é que eu sou como cliente? Acho que é uma pergunta que as pessoas talvez... Pau no cu, mano. Tá bom, galera. Otário, mano. Cotou, cotou.